O que você considera isso seria, por exemplo, a nossa frota verde, né, Sandro? Isso aí, né? Eu concordo com o Lérito em tudo que ele falou. Inclusive, vou puxar a sardinha para o meu lado como advogado, que é o seguinte, eu penso que o aspecto legal e normativo é importante e ele está sendo feito ou ele está sendo proposto. Então, esse é um ponto importante que tem que ser avaliado, porque como o nosso país é um país que tem esses aspectos legais que devem ser observados, então esse é um ponto importantíssimo de tal. Para qualquer passo adiante. Então, assim, não existe uma maneira simples de se romper com a utilização do combustível fóssil do mesmo dia. A gente não vai conseguir, ah, instalou o dia da manhã, todo mundo desvar elétrico, né? Não é mais ou menos assim, não é assim para funcionar. Então, vai precisar, de fato, ter essa transição, né? E aí, assim, a gente vê que montadoras, né, existem políticas voltadas para esse fim, de que a partir de uma data X não se fabricam mais veículos que tenham, que sejam movidos por combustível fóssil.